Compreendo e percebo perfeitamente a tristeza, a frustração dos adeptos nesta fase do campeonato, nesta fase do ano, num ano que ambicionávamos muito mais do que aquilo que conseguimos atingir até agora e, portanto, daí perceber perfeitamente essa tristeza, porque é a mesma tristeza que eu tenho, que os jogadores têm, que os treinadores têm, porque todos nós queremos muito mais. E, acima de tudo, nenhum de nós está imune à crítica quando as coisas não correm como nós esperamos. Nenhum de nós, e quando falo de nenhum de nós, falo em toda a gente que trabalha no clube, todos os profissionais do clube estão imunes à crítica e, portanto, temos que respeitar e aceitar as críticas também, sendo que acredito também, da mesma forma, que pela segunda vez agora em Faro, este ano ultrapassámos esse limite e que faça esse apelo que, no fundo, faltam quatro jornadas para acabar o campeonato. Cá estarei no final do mesmo para assumir todas as responsabilidades da época, como faço todos os anos, mas nestas quatro jornadas recuso-me a tirar a toalha ao chão ainda com o campeonato para se jogar e, independentemente da classificação, é obrigatório no Benfica que se faça quatro jornadas, independentemente da classificação, que se faça as quatro jornadas com o máximo de dignidade. É isto que se pede aos profissionais, é isto que eu peço à equipa, como foi em Faro, e, portanto, todos nós temos que estar preparados para estas quatro jornadas, procurando o melhor daquilo que nós podemos fazer, não atirando a toalha ao chão, pelo menos enquanto matematicamente for possível, não sendo hipócritas e assumindo que está cada vez mais difícil de chegar ao título, mas é a nossa responsabilidade acabar o campeonato com a máxima dignidade. E, portanto, o apelo que eu faço, e não apelando que não haja a crítica ao presidente, ao treinador ou aos jogadores, mas que essas críticas tenham certos limites, é aquilo que eu peço, e que no sábado nós possamos todos, em campo e fora do campo, dar uma boa imagem daquilo que eu venho. Não me façam falar, porque eu tenho 20 anos aqui dentro do Benfica, de muito sacrifício, a minha família tem sofrido, mas não vão brincar mais. Não me obriguem a falar. Hoje não falo que é um dia de festa do Benfica e tal, mas se tiver a precisar, eu vou de um chá em muita gente. Não venham a brincar mais com isto. Isto não é para ser assaltado, nem vai ser assaltado. Enquanto eu estiver cá, ninguém assaltou.